Como provavelmente já devem saber, as forças podem aparecer em todas as direções e todos ângulos possíveis. No entanto, nem sempre podemos simplesmente calcular as forças de apoio a partir dessas forças. Iremos mostrar como dividir as forças inclinadas nos respectivos componentes X e Z. Tomemos como exemplo uma carga de 10 kN que é aplicada a uma viga com um ângulo de 54 graus. Esta carga é a força resultante de dois componentes, um atuando na direção X e o outro na direção Z. O componente na direção X resulta da multiplicação da carga pelo cosseno de 54. E o componente na direção Z resulta da multiplicação da carga pelo seno de 54. As fórmulas resultam de um triângulo de ângulo reto. Visto de uma perspectiva diferente, a força resultante e os dois componentes representam precisamente isso. No RFEMI e no RSTAB, também temos a opção de visualizar a força resultante com um clique. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima! O que é o próximo vídeo? O próximo vídeo? O próximo vídeo?